O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada para a remissão do câncer. Seja muito bem-vindo, bom dia. Meu nome é Alexander, já tive câncer, câncer de pâncreas com metástase no fígado e a nossa live hoje vai ser sobre o café da manhã. Como é que está o seu café da manhã durante esse tratamento, durante essa etapa tão intensa chamada tratamento oncológico. Então deixa eu fixar aqui o tema da minha apresentação. Seja bem-vinda, Ana, seja bem-vindo, Cristiano. Fiquem à vontade para fazer perguntas aqui, para deixar comentários. Se quiserem dividir tela também será um grande prazer. Essa é a oportunidade que eu deixo no final da live. É só colocar aqui na descrição, eu quero, que no final eu chamo vocês. Como vocês já sabem, sempre ao lado dela, da melhor bebida detox que existe na face da terra, nada dessas bobagens de suco verde, a água é fundamental para o ser humano e mais ainda para você que está fazendo tratamento oncológico. Sem mais delongas, vamos puxar aqui o café da manhã das pessoas. Tem bastante café da manhã aí, então vamos lá. Café com leite e ovos mexidos. Esse foi o café da manhã de alguma das pessoas que me acompanha e colocou. Quando eu deixei a pergunta, qual é o seu café da manhã? Descreva o seu café da manhã para que eu possa corrigi-lo, para que eu possa melhorá-lo. Quais são os pontos aqui importantes para a gente prestar atenção? Quando a gente fala café com leite, isso é um ato do brasileiro. Muitos pacientes meus tomam café com leite, mas é importante a gente entender sempre a dose de cálcio que essa pessoa vai receber ao longo do dia. Então, se eu tenho um paciente, uma mulher que muitas vezes está tomando algum remédio que interfere na absorção do cálcio, que pode atrapalhar essa absorção do cálcio, eu preciso equilibrar essa quantidade de cálcio ao longo do dia. Não é proibido tomar café com leite, mas é sempre importante lembrar que a cafeína atrapalha a absorção do cálcio que está presente no leite. Esse é um dos pontos importantes. Não é proibido, como eu falei, mas é importante ter essa avaliação global, essa avaliação completa. E o que a pessoa pode fazer em relação à qualidade desse café da manhã? Por exemplo, quando eu falo café com leite, é sempre importante lembrar que leite bom faz queijo, eu sempre digo isso. E o leite bom é aquele leite que vence em 15 dias, aquele leite de garrafinha ou de saquinho que já é pasteurizado e já é do tipo A, vou explicar tudo isso. Quando se fala em pasteurização, é um processo que vai eliminar bactérias que possam causar doenças, as famosas bactérias patogênicas. Esse processo já é feito pela indústria de laticínio. Não é vendido no Brasil, não é permitido por lei vender leite não pasteurizado. Então, dessa forma, algumas pessoas me falam, ah, eu vou esquentar o leite. Eu pergunto, por quê? Ah, eu vou fazer pasteurização. Não, não precisa. O leite que é vendido no supermercado, na padaria, nos hipermercados, ele já é pasteurizado. Então, não tem necessidade de você esquentar ele com o intuito de matar essas bactérias. Isso já foi feito. Você pode esquentar por uma questão de paladar. Tem pessoas que gostam de tomar o leite frio, outros gostam de tomar leite morno, leite quente. Isso é independente da nutrição. Isso não tem relação com a nutrição. Tem a ver com o seu prazer, tem a ver com o seu paladar. Então, fica à vontade para fazer da forma que você achar melhor você aquecer ou não esse leite. Mas lembrando que esse leite precisa ser de qualidade. A maioria dos leites que as pessoas trazem para casa não são de boa qualidade. Por qual motivo? Porque eles compram a porcaria do leite de caixinha. Esse leite de caixinha, ele é um leite que não faz queijo, a qualidade nutricional dele não é tão boa quanto o leite de saquinha ou garrafinha. E esse leite de caixinha tem um conservante que todo dia você vai consumir e vai pagar por isso. Uma coisa que você não precisa. Sorbato de potássio, um conservante para impedir o crescimento de bactéria, vírus e fungo. Nenhuma célula do seu corpo precisa desse conservante. Por que você vai tomar? Ah, mas a empresa faz isso de maneira segura. Ela está usando essa substância. Isso é bom. Você acredita tanto nela? Eu não acredito. Eu não dou os meus votos de confiança para nenhuma indústria de alimentos. Também não condeno as indústrias de alimentos. Mas também não dou tanto crédito e tanto mérito para elas. Leite bom é o leite que não tem conservante. Se existe uma forma de produzir leite sem conservante, para que eu vou oferecer uma substância a mais que talvez possa trazer toxicidade para suas células? Os estudos que são feitos são estudos agudos, rápidos, em pouco tempo. Mas vamos imaginar que a maioria das pessoas que têm câncer e me acompanham, elas estão há 50 anos tomando leite. Há 60 anos tomando leite. Tomando essas gotinhas de porcaria durante todos os dias, durante décadas, será que isso não traz algum prejuízo? Eu não ponho minha mão no fogo e muito menos ponho a vida dos meus pacientes em risco. Então eu não indico esse tipo de leite de caixinha. Aí vamos falar um pouquinho do ovos mexidos. Quando fala de ovo, é um alimento nutritivo, um alimento adequado, que tem vitaminas, que tem proteína, que tem boa gordura. Que bom que as pessoas perderam o medo do ovo. Muitas vezes esse medo, ele permeou durante o imaginário do mundo, não só do brasileiro, por conta de, sem desmerecer os profissionais, por conta de sociedades médicas. American Heart Association, American Diabetic Association, a Associação Americana de Diabetes, a Associação Americana de Coração, condenaram durante décadas o ovo de forma superficial, sempre fazendo leitura superficial. É aquilo que eu falo pra vocês. Uma coisa é você falar que ovo faz mal, a outra é você provar. Não tem prova pra isso. Por sinal, hoje nós temos prova de que o ovo é excelente pra saúde e maravilhoso pro ganho de massa muscular, em especial do paciente com câncer. Então, graças a estudos superficiais, o mundo ficou divulgando que o ovo fazia mal, que o ovo tem colesterol, tem colesterol, que o ovo tem gordura saturada, tem gordura saturada. Mas nem por isso ele causa mortalidade cardiovascular. Então, é importante a gente sempre entender. Que artigo defende que eu não deva comer ovo? Não tem. Por que eu acreditei naquelas porcarias de artigo lá atrás? Porque, infelizmente, muitos médicos defenderam isso. Então, o médico, como ele tem um peso na sociedade muito grande, nas afirmações que ele faz, as pessoas conduzem. Muitas pessoas associam erroneamente o médico como líder da saúde. E eu provo pra você que ele não é. O médico é um grande profissional e excelente na medicina. Assim como o nutricionista é excelente na nutrição. Assim como o educador físico é excelente na atividade física. Assim como o fisioterapeuta é excelente nos movimentos motores para recuperação. Ninguém é líder da saúde. O líder da saúde é você. Não existe ninguém mais interessado em você melhorar do que você. Você é o líder da saúde. Você é o representante da sua saúde. Cada profissional representa uma ciência, uma área. Então, infelizmente, como muitas pessoas associaram o médico como líder na saúde, delegaram pra ele o não direito de continuar consumindo ovo. Não deveriam ter feito isso. Infelizmente, isso aconteceu. Mas isso é passado. Isso é passado e que bom que as pessoas voltaram a colocar ovo no café da manhã ou em outras refeições é muito bem-vindo. Só tenha um cuidado em relação ao ovo mexido. Quando a gente fala de ovo, ovos, de maneira geral, podem causar intoxicação por salmonela. Salmonela é um tipo de bactéria que, quando você tem contato com ela, você tem vômito injato e diarreia muito intensa. Eu não quero alguém fazendo quimioterapia com vômito injato e diarreia intensa porque o médico fala, você não tá bem, você vai voltar pra casa e não vai fazer o tratamento. Não fazendo o tratamento, o câncer nada de braçada. Não posso deixar um paciente sem fazer quimioterapia, sem fazer o tratamento. Eu preciso permitir e oferecer todas as condições pra que ele faça. Então, se você for comer o ovo, que é um alimento muito bem-vindo, pra você destruir a salmonela, que é essa bactéria, tem uma dica muito simples. Você tem que fazer o cozimento desse ovo até o ponto da gema e da clara estarem duras. Se elas estiverem duras, você não tem mais salmonela. Então, esse seria um caminho. Outro cuidado importante, é muito comum nas cidades vender ovo, o carro do ovo. O carro do ovo normalmente tem uma qualidade nutricional muito ruim. E você vai entender o porquê que eu tô falando isso. Sabe aquele ovo que você quebra e ele parece que tem água dentro dele? Esse ovo que você quebra e tem água dentro dele, ele é um ovo que já tá estragado. Ele só não tá com cheiro de ruim, mas ele já tá estragado. Então, você quebrou o ovo e você não conseguiu nem ver de forma adequada a gema e a clara. Quando elas se misturaram na hora que você quebrou, ficou um aguaceiro só, esse é um ovo estragado já. Talvez o cheiro dele não esteja ruim, mas ele já não é indicado pra você consumir. Não consuma esse tipo de ovo, porque ele já não tem a qualidade nutricional adequada pra você. Talvez ele nem cause, se você fizer o cozimento adequado, a presença da salmonela, mas ele já perdeu propriedade nutricional. Eu não indico paciente nenhum usar esse tipo de ovo. Mas vamos supor que você já tenha feito e falar, não tem nada não, eu comi e tava belezinha. Mas a qualidade nutricional dele foi perdida. Então, não arrisque, não aumente a chance de piorar o seu tratamento. Faça sempre o cozimento desses ovos ou faça ele mexido, contanto que a gema e a clara estejam duras. Porque aí é uma garantia de segurança alimentar. Uma coisa que o nutricionista usa bastante. Eu sempre tenho cuidado pra entender se esse alimento, ele está com a segurança adequada pra ser oferecido pra você. Em especial, nesse momento tão delicado que é o tratamento oncológico, tá bom? Então, deixa eu pegar outra questão aqui, pra gente abordar outro café da manhã. Então, vamos lá. Café sem açúcar, pão integral com manteiga. Começou bem, terminou bem, no meio deu ruim. E eu vou explicar porquê. Então, vamos lá. Normalmente, o café que as pessoas compram no supermercado é o 100% arábico. É uma variedade de café. E os cafés, de maneira geral, eles são de má qualidade, comprados no supermercado. Eu não consigo explicar pra vocês qual o melhor café. Eu consigo fazer isso pro meu paciente. Porque, normalmente, na consulta, de forma geral, é uma hora de consulta. Então, eu consigo explicar A, B, C, D e porquê que ele tá usando alimento A, B, C, D e assim por diante. Você pode consumir café. Não é proibido consumir café. De forma geral, os cafés de supermercado não são bons. Talvez essa pessoa que mandou a mensagem esteja consumindo um café um pouquinho melhor. Por quê? Ela já tá conseguindo consumir, sim, açúcar. Normalmente, café ruim, você precisa colocar açúcar pra mascarar o gosto da casca, da folha, do galho e das outras porcarias que existem no café. Não adianta a gente ser ingênuo, achar que o café e o pó que tem lá dentro é só café de excelente qualidade. Existem cafés hoje que estão colocando farinha de soja dentro do café. Isso aí acontece, mas não tem como eu falar pra você o que seria o melhor sem fazer essa avaliação, sem fazer esse acompanhamento nutricional. Mas vamos imaginar que essa pessoa esteja consumindo um café bom. Ela tá colocando sem açúcar. Fico feliz porque a gente não precisa adicionar açúcar em bebidas, em chás, em sucos, em bolos. A gente não precisa disso. Por uma questão cultural, as pessoas consomem açúcar. Eu não proíbo, mas não existe essa necessidade. Que bom que ela não consome com açúcar. O café, outro ponto importante é, se você tem dificuldade pra dormir, esse café vai ficar 12 horas no seu sangue. Então, se você tomou agora, que são 7h52 no meu relógio, até as 7h52, 19h52, ele vai estar presente no seu sangue e pra algumas pessoas pode ser um despertador desagradável. Alguém que possa atrapalhar o seu sono. Como normalmente as pessoas não dormem antes das 8 horas da noite, esse horário de manhã é bem-vindo tomar o café. Tem outras pessoas que podem tomar, tomam até café pra dormir. Tudo bem, se a pessoa consegue ter um sono reparador, mais de 7 horas de sono, eu tô tranquilo. Mas sempre é importante lembrar, se esses cafés que você está tomando agora, não estão interferindo na qualidade do seu sono, ou no tempo que você deita na cama, pra começar a dormir. Mas a princípio também, não teria problema. Manteiga é um milhão de vezes melhor do que margarina. Isso aí não tem nem comparação. Manteiga é ótima, mas tem gordura saturada. Que bom, você precisa de gordura saturada pra formar todas as células do seu corpo. Todas, sem exceção, tem gordura saturada. E você também precisa da gordura pra absorver vitaminas relacionadas à formação de novas células, como a vitamina A e vitaminas relacionadas ao metabolismo do cálcio, ao melhor funcionamento dos músculos e da imunidade, que é a vitamina D. E aí você tem a vitamina E e K. A K está relacionada à coagulação do sangue. Todo mundo precisa de coagulação. E a vitamina E está relacionada à parte sexual. Ou seja, a gordura, ela ajuda a absorver só o filé. Só coisa de excelente qualidade, que são vitaminas fundamentais pro bom funcionamento do seu corpo. Vitamina A, D, E e K. Essas vitaminas sendo absorvidas, o seu corpo funcionar normalmente. Não sendo absorvidas, você tem prejuízos pra sua saúde. Então, manteiga é um alimento bem-vindo, é um alimento favorável. Não consuma gordura interesterificada, que é a nova margarina que está sendo vendida. Não consuma margarina mix ou manteiga mix, porque ela tem a margarina junto. Evite esse tipo de porcaria, que foi uma das piores gorduras desenvolvidas pelo ser humano com o intuito de baixar o colesterol. Porque margarina não tem colesterol. Como sempre, aquela historinha da gordura saturada como vilão. Não é vilão gordura saturada. Você pode e deve consumir a manteiga, e a margarina foi a pior gordura introduzida, aumentando a chance de resistência à insulina, principalmente pro paciente diabético, e aumentando a chance de infarto e de problemas cardiovasculares. Isso já com comprovação científica. Mas, como sempre, a indústria, isso foi a ação da indústria, pichou a banha de porco, pichou a manteiga, pichou as carnes gordas e colocou um substituto. Qual substituto? O demônio, que é a margarina, em forma de gordura. Então, olha que situação grave. A indústria fala mal daquilo que a mãe natureza produziu, que são as gorduras naturais, e criou um demônio chamado margarina, ou gordura interesterificada, que é a gordura atual. É o demônio em forma de gordura, tá bom? Então, é uma porcaria que não tem tamanho e você não precisa consumir essa substância. Acho que eu respondi aqui o ponto inicial e final, do café sem açúcar, pão integral com manteiga. Aí, quando a gente fala de pão integral, a gente tá falando da porcaria de farináceo. O que normalmente a pessoa ingere de pão integral? Ela ingere ou o pão francês integral, que é ruim, ou ela ingere o pão de forno integral, que é ruim. Vou explicar o porquê. Quando a gente fala de pães de forma, quando a gente fala de biscoito de polvilho, quando a gente fala de biscoito de água e sal, eles têm muita substância artificial adicionada, que é chamado de aditivo alimentar. Conservante, corante, favorizante, adoçante. Não necessariamente existe adoçante no pão de forno, não é isso que eu estou falando. Mas eu tô trazendo alguns exemplos de aditivos alimentares, pra que você possa entender quais são essas substâncias porcarias adicionadas nesses pães integrais. Então, quando você pega esse pão integral, você tá adicionando o que nele? Você tá adicionando uma substância que o seu organismo não metaboliza. Pra que eu vou dificultar o trabalho do seu fígado, se ele já tem que fazer muito pra acabar com a quimioterapia que tá fazendo parte do seu corpo? Quimioterapia é ótima pra matar o câncer, mas o excesso dela tem que ser metabolizado. E aí, o seu fígado tá fazendo o quê? Tá metabolizando a porcaria dos aditivos que você consumiu nesse pãozinho integral. Ah, mas o pão francês, Alexandre, você sempre fala que pão francês seria uma das opções mais interessantes dentro dos pães que a gente encontra? Sim, verdade. Eu falei sempre pão francês. Eu nunca falei pão francês integral. Você não vai ver nenhum vídeo meu defendendo pão francês integral. Por quê? Pra manter essa fibra dentro do pão francês integral, você precisa colocar mais aditivo. Então, a indústria permite maior presença de aditivo alimentar quando você coloca uma fibra lá dentro. Ou seja, mais porcaria pra sua vida. Você precisa deixar de dar mão pra bandido. Você tem que dar mão pro mocinho. Não dá mão pra bandido. Bandido não vai te levar pra um lugar bom. Bandido não vai te ajudar. Ele vai te derrubar e na hora que você menos esperar, ele vai te dar rasteira. Assim como o câncer dá a todo momento. Então, fuja dessa besteira de pão integral. Ah, mas eu preciso de fibra que meu intestino não tá bom. Pra que que tem fruta? Que tem vitaminas, minerais e é um alimento extremamente saboroso. Pra que que tem legume? Que tem uma capacidade de ajudar o funcionamento intestinal incrível. Pra que que tem salada? Que tem uma capacidade gigantesca de melhorar seu trânsito intestinal. Então, você tem um monte de alimento nutritivo adequado que pode fazer parte da sua alimentação e você continua abraçando a porcaria do biscoito de polvilha integral, bolacha integral, pão integral. Pra que isso? Não precisa disso. A Ana colocou aqui. O suco de genipapo e o consumo de fígado ajuda na imunidade e na anemia? Olha que interessante, Ana. Suco de genipapo não tem prova científica sobre isso, mas o suco de genipapo, por ser algo cultural, principalmente no Nordeste, falo com carinho do Nordeste, porque meus pais também o são, pode ser consumido, mas não tem prova de que melhora a imunidade. O consumo de fígado, ele pode colaborar com a imunidade, assim como todas as outras carnes, carne de boi, a carne de franco, o porco, o peixe, os ovos. Carnes, de maneira geral, ajudam muito na imunidade, são os melhores alimentos pra imunidade, e com certeza, fígado, ele é o melhor alimento pra combater a anemia por deficiência de ferro, sem dúvida alguma, viu? Sem dúvida alguma. Ah, mas Alexander, o fígado tem muito hormônio, o fígado tem toxina. Ninguém fala que hambúrguer vegetal, dessas porcarias de soja, tem veneno, né? Ninguém fala de que biscoito integral, biscoito de não sei o quê, é cheio de resíduo de agrotóxico, né? Por que que não fala? Porque não tá no meu perfil, porque se tiver aqui, vai tomar a bordoada desde o hambúrguer vegetal, desde esses biscoitos de polvilho, desde esses óleos de soja. Aqui, o bandido toma porrada. Fora daqui, eles passam a mão na cabeça. Aqui, bandido não tem vez, não tem espaço. Aqui, o bandido é pra ser morto e destruído. Quando eu falo de bandido, por favor, entendam. São esses alimentos ruins pra saúde. Nenhum tipo de alusão a outra situação. Tô falando de bandidos, alimentos. É nesse ponto que eu tô falando pra você. Então, o fígado pode ser consumido, porque é de acordo com o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, que é um documento oficial do Ministério da Agricultura, que é utilizado pela Alemanha, pela Comunidade Europeia, por todos os países do mundo, como prova de fidedignidade, de boa qualidade da carne brasileira, não apresentam substâncias, hormônios, toxinas, metais pesados, antifúngicos, antiparasitários, capazes de trazer prejuízo pra sua saúde. Então, olha que situação incrível. Então, fuja desse besterol que fígado tem um monte de hormônio, tem um monte de porcaria. Isso aí é conversa pra boi dormir. Isso é pra atrapalhar a sua vida. Ninguém fala a verdade dos óleos de soja, óleo de milho, girassol, canola. Ninguém fala a verdade sobre as porcarias de biscoito de polvilho. Ninguém fala a verdade do açafrão. Onde que a gente ouve essas verdades? Aqui. Aqui você ouve essas verdades. Lá fora, você vai ver o pessoal passando a mão em cabeça de bandido. Tá bom? Então, pode consumir sim, sem problema. Então, vamos aqui para o outro café da manhã. Cuscuz, ovo, café com leite e mamão. Todos os alimentos aqui eu já comentei. Cuscuz eu só não tinha comentado, mas é feito do milho, faz parte de um hábito cultural do brasileiro. É bem-vindo. Precisa só prestar atenção nessa receita, como essa pessoa tá fazendo, mas a princípio eu não vejo problema. E a presença de uma fruta também, de manhã, né? É uma opção. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Isso vai depender do hábito intestinal seu e vai depender principalmente se você está com diarreia. Se você tem diarreia, mamão não combina com a sua vida, porque ele vai soltar mais o seu intestino. Se você está com diarreia, leite não combina com a sua vida. Poxa, Alexandre, mas você acabou de falar que leite é bom? Sim, leite é bom para 6 milhões, para 200, quase quero minha garrafinha aqui, 200 milhões de brasileiros, mas para quem tem diarreia, o leite tem uma particularidade, por ter uma proteína de mais difícil digestão, ele pode aumentar a diarreia. Não é que ele é proibido, mas não seria a melhor indicação para quem tem diarreia. A mão é a mesma coisa, a ameixa é a mesma coisa. Então, poderia ser consumido um tanto que essa pessoa não tenha a diarreia, tá bom? O pessoal tá mandando palminhas aqui, tô muito feliz. Eu tô vendo, viu, o que vocês estão mandando. Fico contente aqui pela comemoração desse perfil aqui, combater alimentos bandidos. Desculpa. Combater alimentos bandidos, e aqui você tem a verdade sobre os alimentos. Aqui ninguém passa a mão na cabeça de bandido, não. E aí, a gente tem aqui os outros, né? Vamos lá. Os outros cafés da manhã. Bom dia. Gostaria de saber também se o senhor trata de pacientes que tevem crises de diverticulite. Chama em direct, por favor. Manda mensagem pra mim, né? Manda pra mim, por gentileza, pra que a gente pode conversar. Pra quem não conhece, a diverticulite é um problema específico no intestino, uma inflamação muito severa, que é proibido você consumir sementes, inicialmente, se a gente fosse pensar. Por isso que, normalmente, eu já falo pras pessoas, para que essa besteira de ficar comendo linhaça, é que você não sabe se tem diverticulite. A diverticulite, ela não se dá bem com semente do tomate, semente do pepino, semente da goiaba, e muito menos linhaça, que é uma semente extremamente agressiva para quem está vivendo isso. Por isso que eu falo muito disso. Cuidado com essa receitinha de bolo que estão dando para o câncer, porque o câncer não é festa. Seria receitinha de bolo se o câncer fosse festa, mas não é. O câncer é agressivo, o câncer é intenso, o câncer não faz volta e ele só entra para derrubar. Então, seguindo receitinha tonta, da internet, falei receitinha tonta, não as pessoas que estão aí dentro. Receitinha tonta da internet, a chance de você piorar o câncer é cada vez maior, cada vez gigante. Tá bom? Então, deixo aqui a sugestão, não só da pessoa que teve o problema com o diverticulite, mas quem deseja um acompanhamento personalizado e quer aumentar a velocidade dessa remissão com alimentação, me manda uma mensagem no direct, por favor. deixa eu pegar aqui o outro café da manhã, vamos lá. Em jejum, proteína whey, após uma hora, leite com um pouquinho de café demeralho, torrado, sou barista, mais remissão. A questão é sempre a seguinte, por que o mundo fica tomando whey, colágeno e bifrotein? Por que o Amotivir faz isso? Eu tenho uma explicação para isso, que há 19 anos a gente percebe. O mundo acredita num suplemento como super poderoso, não existe alimento whey super poderoso, bife e proteína, que são suplementos à base de carne, não existe colágeno super poderoso para você enfrentar o câncer e para você vencer. A maioria dos meus pacientes toma suplemento. Então, a princípio eu não falaria para tomar whey de manhã, eu falaria para tomar água, não tomei o café da manhã ainda, estou tomando água. Isso eu falaria para todos, consumam água, é muito bom. Depois de uma hora, leite com um pouquinho de café, talvez aquela questão do calço, ela já está tomando esse cuidado. Se o leite for bom, legal, com demeralho, será que esse café é tão bom? Porque quem coloca açúcar no café, porque se o café não é bom. Normalmente, café bom não precisa de açúcar. Torrada, se for a torrada de você pegar o seu pão francês, pão dormido, ele está durinho, você cortou e colocou ali para comer com manteiga ou critiz, requeijão, não sei qual que você usa, legal, mas se for uma torrada dessas prontas, compradas, é a porcaria mesmo do pão de forma, de péssima qualidade. Sou barista, então vou entender que ela entende de café, mas me preocupa ter açúcar demerara, se entende de café, um barista é um cara que tem uma visão gigantesca de café, será que esse café é tão bom assim que você está comprando? Não sei. E está na remissão ou está buscando remissão. Então ficam aí as sugestões em relação a isso que a gente está conversando. Para que tomar whey em jejum? Será que esse café é tão bom assim que você está colocando açúcar nele? Quanto de açúcar você está colocando? Será que a torrada é tão boa? Fica a reflexão para você. Então vamos para outro café da manhã. Deixa eu buscar aqui. Tal, tal, tal. Acho que tem mais um. Isso é muito comum. Olha que interessante. Dois ovos caipira, uma fatia de queijo ricota, uma fatia de pão integral, uma colher de aveia, leite vegetal e café 100% arábica. Eu já falei do pão integral, não vou falar de novo. Eu já falei do café 100% arábica, não vou falar de novo. O que tem de novidade aqui nesse café da manhã para a gente complementar tudo o que a gente conversou desde o começo? O ovo caipira. Olha que interessante. Quem me acompanha sabe que eu sou um grande entusiasta do consumo de ovos, mas o mundo fica achando que está consumindo caipira e é melhor do que o granja e a maioria das vezes não é. Não existe instrução normativa no Ministério da Agricultura diferenciando o ovo caipira do ovo de granja. Infelizmente, a gente tem pessoas pagando por ovo caipira, mas está levando o de granja. Não é porque ele colocou na embalagem que é criado em gaiola, que é em céu aberto, que é não sei o quê, que é não sei o quê, que é dessa forma. Então, a maioria dos ovos que eu tenho visto, nesse sentido, caipira, a gente não tem uma segurança de que você está consumindo um alimento criado num ambiente mais interessante para a galinha botar o ovo. Então, se você consome granja ou caipira ou orgânico, eu sempre falo, é muito bem-vindo que você consuma ovos. Cuidado para ver se você não está jogando dinheiro fora na mão de empresário que não tem responsabilidade com aquilo que ele escreve. Eu consigo mostrar para os meus pacientes essa questão do que seria o verdadeiramente caipira, verdadeiramente orgânico e assim por diante. Mas eu não faço até mesmo para paciente meu que ele tem que consumir esse ovo que vai dar um salto da qualidade para a remissão. Não, não faço. Isso não é a prioridade, tá bom? Fatia de queijo ricota. O queijo ricota ele tem 1% de gordura. Eu, Alexander, não gosto. Mas se o meu paciente gosta, você gosta, está tudo bem. Não vejo problema. Eu não gosto. Ah, posso comer queijo gordo? Então pode. Queijo parmesão, queijo mussarela, queijo prato, pode comer. Não é proibido o consumo desses queijos. O queijo que não é indicado é queijo com fungo. Queijo gorgonzola, queijo brie, queijo camembert, esses nominhos diferentes, esses sobrenomes diferentes, é porque ele tem a presença de fungos e a presença do fungo pode indiretamente atrapalhar na redução da sua imunidade, porque ali podem crescer outras bactérias que tragam intoxicação alimentar e piore o seu tratamento. Você tem a diarreia, tem o vômito. Então a gente faz a sugestão para evitar queijo com fungo. Não precisa ficar escolhendo queijo magro, né? Queijo ricota é extremamente magro. Colher de aveia. Outro dia eu perguntei para uma pessoa, e eu coloquei no story e outras também responderam, se a pessoa amava aveia. Porque a pergunta que precisa ser feita para você que está cuidando da sua vida, está cuidando da alimentação, alimentação é afeto, na minha visão, é se você ama aveia. Até coloque aqui para mim, vocês que estão aqui junto comigo, Vera, Silvia, a Esdra, a Ana, a Cris, a Lu, a Bá, a Bá Bianca, a Denise, a Isia, a Pathy, o Carlo, o José, Tenório, a Drica, coloquem para mim, Helena, eu acho que não vou conseguir falar o nome de todo mundo, coloquem para mim, você ama aveia? Sim. Ou não ama aveia? Não. Só para eu ter uma interação com vocês e entender, será que as pessoas que estão colocando aveia no café cada manhã amam aveia? Coloca para mim, sim, ou não, não amo aveia? Coloca, tem bastante coraçãozinho aqui, escreve nos comentários, por favor, porque aí eu faço algo que é direcionado para essa paciente, para essa pessoa que está me colocando o cardápio, para você que está me acompanhando aqui também, para você que está interessado em melhorar, a parte, já colocou, não ama aveia, nossa, é mágico ouvir essa palavra paciente, não, não muito, não muito é não, porque ninguém mantém, vamos pensar em casamento, você ama o seu marido ou esposa? Não muito, opa, peraí, tem alguma coisa estranha, não muito é não, para mim, a Helena, não, três pessoas me responderam não aqui, será que tem algum sim? Não precisa ter não, mas será que tem algum sim? Será que tem mais não? não, pessoal, o mundo fica supervalorizando alimento, aveia, e não precisaria, deveria supervalorizar o consumo de carne, o mundo não faz isso, aqui no meu perfil eu faço, agora o mundo não faz isso, a Esdra, não, então para todas as pessoas que responderam não, eu ia falar, não coloque aveia na sua vida, para de comer aveia agora, você tem que colocar coisas prazerosas para você, os meus pacientes tem alimentos prazerosos para ele, eu não empurro alimento para ele, porque disseram que é bom, dane-se o que disseram, importa, é aquilo que você ama, é aquilo que vai ajudar a você ter mais saúde, não interessa o que falar, e mesmo que fosse científico, a gente tem artigos científicos mostrando o bom funcionamento intestinal, controle de triglicérides e colesterol, mas existem outras formas de controlar triglicérides e colesterol e fazer o intestino funcionar, não é porque a pesquisa que foi publicada em Harvard mostrou que tem um efeito tal, que ela é o único efeito que faz isso, isso que é interessante, o artigo científico, ele não prova que ele foi o único que trouxe esse efeito, ele apenas prova que quando presente ele trouxe alguns benefícios, mas a função minha como nutricionista é encontrar as outras pessoas que você ama e que vão trazer benefícios, não é mais agradável a vida assim? você ter alguém que conhece toda a alimentação e sabe dentro dos alimentos que você ama aqueles que vão te ajudar, você não é uma cobaia para viver numa gaiolinha e porque saiu meia dúzia de artigos científicos você tem que seguir aquele besterol, então isso é muito importante não coloque aveia leite vegetal você ama leite vegetal? se for leite vegetal de soja fica longe dessa porcaria ai Alexandre mas o ades agora é um leite de soja não transgênico dane-se não transgênico recebe veneno do mesmo jeito não estou nem aí que ele é não transgênico ele tem substâncias que podem atrapalhar o bom funcionamento da sua célula a gente não precisa de leite vegetal de soja não Alexandre mas o leite vegetal que eu estou falando é de castanha castanha do caju castanha do pará você ama tomar leite vegetal dessas sementes? ai eu não amo estou tomando porque falaram que é bom eu estou tomando porque falaram que tem cálcio se for por conta do cálcio existem outros alimentos existe a sardinha que você pode comer existe o salmão existem vários outros alimentos que podem fazer parte da sua alimentação que vão fornecer cálcio para você também não fique limitado a falaram que é bom leite vegetal vou tomar fique direcionado àquilo que você ama e tentar encaixar esses alimentos de uma forma nutritiva e saudável para a sua vida tá bom? e o do café arábio que eu já comentei então ficou aqui meu olhar do último café da manhã que me foi colocado aí tem um café da manhã da Silvia vamos lá pão francês com manteiga fatia de queijo branco leite com café e no trem a pergunta mais importante é essa para que tomar no trem? por que ficar colocando mais suplemento na sua vida? no trem não é de graça eu não indico no trem para os meus pacientes não faz parte do rol de indicação de paciente oncológico no trem e não faz nem parte do rol de ficar indicando suplemento se você está usando suplemento é porque você não está se alimentando direito a gente precisa alimentar direito para depois ver se precisa de suplemento tá bom? então pão francês legal presença da manteiga legal da fatia do queijo branco poderia ser queijo gordo também não tem problema do leite com café a gente começou mas o que me chama atenção é presença de suplemento a gente não precisa de suplementação a não ser que um nutricionista verifique depois que você comeu tudo aquilo que precisava realmente foi necessário a maioria dos meus pacientes não toma suplemento isso é importante ser destacado quando a pessoa entende de alimentação ela não suplementa quando ela não entende aí ela suplementa ela não sabe onde tem ômega 3 ela dá suplemento ela não sabe onde tem magnésio ela dá suplemento ela não sabe onde tem substância anti-inflamatória ela suplementa então você tem que lembrar consulte um nutricionista porque o nutricionista ele entende de alimentação e não um suplementista o suplementista só entende de suplemento ele só entende daquelas substâncias que você tem que oferecer e ponto final então lembra bastante disso isso é muito importante aqui ó a Vera eu amo leite de amêndoa e castanho maravilha se você ama aí o foco agora é pensar num extrato de amêndoa ou leite de amêndoa como as pessoas falam que você tem uma boa composição esse é o importante esse amor é o mais importante a pessoa ama se ela ama vamos manter isso porque não é proibido no tratamento oncológico a não ser que a pessoa tenha alergia a castanha tenha alergia a amêndoa que é mais raro mas existe a gente não pode ser ingênuo e achar que todo alimento ele vai fazer bem para a pessoa tem alimento mesmo sendo natural que ele pode trazer prejuízo mas de forma geral os meus pacientes não tem alergia a amêndoa ou castanha uma situação ou outra que durante a quimioterapia pode aparecer esse tipo de alergia e depois que acabou a quimio a pessoa volta ao normal então é importante a gente fazer essa individualização tá bom? então as mensagens de hoje eram essas obrigado aqui pela presença de vocês obrigado por compartilharem as suas experiências gastronômicas do café da manhã compartilharem suas dúvidas compartilharem aquilo que incomoda a vocês é muito mais leve quando a gente tem informação adequada para tratar o câncer é muito mais fácil lidar com câncer quando você tem alguém do seu lado uma pessoa que há 30 anos lida com câncer teve contato com essa doença quando adolescente e tá aqui na sua frente mostrando o caminho mais rápido para remissão sempre claro ao lado da medicina e em primeiro lugar ao lado de Deus e da família fica muito mais leve eu quero que você tenha essa leveza que você tenha uma nova visão sobre o câncer o câncer não é seu amigo o câncer não é amiguinho ele não é legal ele é traiçoeiro ele dá rasteira mas tem como você vencer a maioria dos pacientes que segue uma nutrição adequada e medicina vencem ele eu quero que você seja o próximo eu desejo que você seja o meu próximo paciente em remissão mas isso depende de você eu faço o convite mas eu não posso obrigá-lo a seguir esse caminho tá bom? então a Pathy colocando aqui obrigada obrigado doutor fica com Deus você também Helena e todos que estão aqui conosco sempre vou deixar as caixinhas para a gente ir interagindo eu acho que a caixinha que eu vou deixar amanhã vamos interagir aqui eu e vocês vocês querem que a gente fale de um lanche da manhã ou tarde ou vocês querem que a gente fale do almoço ou jantar coloquem para mim por favor para eu fazer a correção vocês vão me colocar um lanche da manhã ou tarde opção de lanches ou opção de almoço ou jantar o que vocês querem? para resumir lanche ou almoço coloca aqui para mim escreva lanche se você quer que a enquete de amanhã seja sobre lanche escreva almoço se você quer que amanhã seja sobre o almoço por favor mestre saudades oi Josana como é que você está querida? quanto tempo mantenha contato manda mensagem para mim muito feliz de você estar aqui coloca para mim por favor eu quero almoço quero que a gente converse sobre almoço ou quero que comece sobre lanche deixa aqui para eu saber do seu interesse esse perfil é voltado para você é voltado para te ajudar é voltado para mostrar que o caminho para enfrentar o câncer ele não é um bicho de sete cabeças não é simples mas também não é um bicho de sete cabeças a Ana quer saber sobre almoço a querida Josana quer saber sobre almoço vamos lá vamos ver mais se os dois só votarem almoço ganham almoço se tiver dois votos para lanche empata se ficar empatado ou alguém desempata ou eu desempato no final almoço e jantar estamos no mesmo lugar a refeição é muito parecida almoço e jantar existem algumas diferenças três para grandes refeições será que alguém vai falar lanche não precisa falar porque eu estou dizendo não mas porque quer ouvir sobre o lanche coloca aqui para mim está acabando a minha aguinha vou encher ela daqui a pouco eu acho que venceu o almoço olha que legal quero lanche pois como muito chocolate no lanche como melhor chocolate sem açúcar então a gente ficou na questão do próprio almoço almoço ou jantar almoço ou jantar esse vai ser o foco para falar melhor chocolate também é aquela questão individual eu preciso avaliar o paciente preciso verificar eu não falo marca vocês sabem disso para ensinar ele a escolher o chocolate o mais importante eu sempre falo que o primeiro ingrediente tem que ser cacau e o segundo também tem que ser cacau isso seria uma dica pelo menos para não sair de mão abanando parte aqui primeiro ingrediente cacau segundo cacau Alexander por que você fala ingrediente você não fala informação nutricional porque no rótulo de alimentos existe informação nutricional que tem carboidrato proteína gordura caloria sódio existe ingrediente que são as substâncias colocadas dentro daquele produto nos ingredientes existe uma regra que o primeiro ingrediente o primeiro que aparece é o mais pesado o segundo é menos pesado o terceiro menos pesado e assim por diante então quando você vê a lista de ingredientes você sabe qual alimento que foi colocado que está em maior quantidade normalmente você compra um chocolate 70% e se tiver escrito açúcar no primeiro ou segundo lugar esse cara não é açúcar esse cara é picareta por que Alexander? porque como pode um chocolate ter 70% de cacau escrito isso e o primeiro ingrediente ser açúcar significa que ele está mentindo porque se o primeiro ingrediente é açúcar tem muito mais açúcar do que cacau se o segundo ingrediente é açúcar tem muito açúcar e assim por diante então eu sempre falo primeiro ingrediente cacau ou massa de cacau o segundo ingrediente cacau ou massa de cacau o terceiro ou assim por diante vai ter o açúcar fica atento nisso também tá bom? todo mundo colocou o almoço o almoço ganhou e eu já deixei a dica para a parte sobre o chocolate venceu o almoço amanhã a gente vai falar sobre o almoço vou deixar o enquete aqui já para vocês a parte colocando que dica massa aqui é o espaço de ouro para dicas parte é o espaço maravilhoso hoje é a live 301 a gente tem eu acho mais de 40 horas de conteúdo desse nível de altíssima qualidade porque eu quero mais pacientes prevenindo câncer tem muitas pessoas que me visitam aqui não tem câncer eu quero elas prevenindo câncer e quero elas também em remissão quero reunir o maior número de pessoas em remissão no Brasil sozinho não consigo eu dependo de você querer se cuidar também tá bom? então amanhã a gente fala do nosso querido almoço a gente vai conversar vou deixar a caixinha e aí você vai comentando comigo o que você faz sempre com o intuito de melhorar a qualidade da sua alimentação em nenhum momento eu falei a quantidade eu não falei marca às vezes para o meu paciente eu falo uma marca ou outra para ajudar ele para facilitar e aí eu não olho só uma refeição do meu paciente eu olho a alimentação de forma global então a intenção aqui sempre é melhorar a qualidade não é falar para você que essa quantidade é adequada para o seu tratamento de forma alguma impossível fazer isso sem conhecer os dados pessoais seus tá bom? então obrigado obrigado aqui pela presença obrigado aqui pela atenção estou melhorando a minha gripe peguei uma gripe muito forte demora 10 anos e aparece mas estou melhorando cada vez mais graças a Deus tá bom? então excelente dia e a gente continua aqui em contato nas redes sociais um grande abraço a todos fiquem com Deus e aí oi